Instalação do suspensor de coluna O suspensor de coluna é o próximo equipamento a ser tecido por dentro do RISER e BOP de perfuração, utilizando junta cisalhável no topo da ferramenta do suspensor para proteção em caso de emergência. Ao chegar na árvore de Natal, o suspensor é orientado pela chaveta guiando-se na hélice helicoidal do alojador, permitindo seu correto posicionamento. Após assentado, a ferramenta de instalação aciona a camisa do suspensor, realizando o travamento do suspensor no alojador da árvore de Natal. Com o total travamento do suspensor, execução dos testes de pressão e instalação do plugue de Weirline, a função hidráulica de destravamento da ferramenta é acionada. Depois do total destravamento da ferramenta do suspensor, a mesma é recolhida juntamente com o RISER de completação pela sonda de instalação. Completada a subida da ferramenta do suspensor para a sonda, o BOP e o RISER de perfuração são recuperados pela mesma finalizando essa operação. Legenda por Sônia Ruberti